E aí pessoal, beleza? Aqui é Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0. Hoje vamos fazer umas jogatinhas básicas aqui do nosso Clash Royale, joguinho bacana. Gosto muito de jogar, tá um tempo pausado no canal, na verdade tudo tá meio pausado no canal, porque eu vou trazendo coisas novas e acabo deixando outras pra trás, que nem assim, eu tenho série de Pokémon, de Batman, de Zelda, que tão assim, são legais de jogar, são divertidas, valem a pena. Contudo que eu não quero trazer muita coisa, mesmo que tá me atrapalhando, mas vamos jogar mais uma jogatinha muito bacana aqui de Clash Royale, serão 5 partidas, vamos ver qual que vai ser, vamos vencer mais, vamos vencer menos, tudo mais. E também futuramente vamos retomar Pokémon Platinum, muito provavelmente Pokémon Platinum, vou zerar fora de live, não vou fazer em live, vou zerar gameplay regular. Batman Arkham Asylum, vou ver como é que eu vou fazer. E o Zelda em live com o nosso amigo Mark, do canal Respirando Games Mark TV, e também do canal de lives dele, que eu não consegui lembrar o nome aí, mas é Mark Aliver Gamer, alguma coisa assim, eu vou decorar o nome do canal dele pra falar pra vocês na próxima. Já falei demais, pessoal, bora pra vinheta, hein. Beleza, pessoal, vamos voltando aqui, vamos coletar algumas recompensas e tudo mais, que faz tempinho que eu não jogo, tivemos troca de temporadas e piriris para nós. Então vamos recolhendo aqui, por enquanto, uns ourinhos, umas cartinhas. Esse meu deck aqui, ele é um deck simples, porém, dá pra brincar um pouquinho. Temos decks que os nossos parceiros fizeram no canal, no meio da live aqui também, ó. Se não me engano, esse deck aqui foi a ideia do Maurício, ó. Tem a Torre Inferno, o Mega Servitor, mas... Essa outra torre aqui eu tava usando também, esse aqui é o deck mais próximo do que eu uso no meu. No caso, em vez desse cavaleiro, seria o Mago Elétrico. Em vez da Fornalha, o Lenhador. Em vez da Bruxa, a Bruxa Sombria. Em vez do Esqueleto, é o Gelo. Então, metade do deck é o que eu uso. Na minha conta regular, só que não dá pra usar... Eu não uso minha conta regular nas lives porque tá muito alto o meu nível. Então, enfrento gente muito mais forte do que eu. E acaba ficando complicado de ter umas partidinhas mais parelhas. Aqui não, aqui como eu tô descendo, tô de baixo pra cima, né. Tô enfrentando gente do meu tamanho. Lá o pessoal tudo é mais alto do que eu, mais forte, pô. É só melasco. Aqui ainda dá pra fazer uma brincadeirinha. Primeira partida sempre dá aquela bugadinha, né. Tal qual bugava no Criative. O Cyber Hunter, a gente tá o nosso substituto nos nossos Battle Royales. Mas nós podemos fazer aquela brincadeirinha esperta aqui no canal ainda. Esse aqui é um Battle Royale de cartas. É um Torre Royale, se é que dá pra chamar assim. Vamos montar um... Vamos fazer agora uma frente bacana aqui. Ele já usou a Valkyria. Então, dificilmente ele vai conseguir limpar essa frente tão fácil. Ainda bem que eu tinha o... Espirituzinho de fogo pra dar um gás ali na frente. Isso dá um bom dano na torre dele. O Mago dele é mais forte, mas não o suficiente pra enfrentar o meu a ponto de derrotá-lo. Beleza, a torre dele tá no meio do caminho. Estamos jogando com o Bola, né. O Bola tá vindo, ele largou uma bruxa lá atrás. Também vou largar a bruxa aqui atrás, Horace. Deixa eu carregar aqui a Fornalha. Daí eu lanço o quê? Eu lanço mais Espíritos de fogo pra cima deles. Pra ficar mais bonita a minha situação. E a minha Valkyria lá em cima. Pra poder limpar a área da bruxa dele. A Fornalha é uma carta interessante que eu gosto de usar. Até porque quando eu enfrento voadores, ela me ajuda, né. Porque o meu deck geralmente ele é bem terrestre. Pode reparar que ele já deu um dano bem... Bem bacana na Horda de Servos dele. Agora posso largar meu Cavaleiro aqui. E vamos esperar pra ver. Deixa eu carregar o Elixir agora. Não vou me afobar. Tá indo lá meu Príncipe. Acho que meu Príncipe... É o Príncipe, né, Cavaleiro? Ele já vai... O Mago, ele não aguenta o Rush, né. Aquela corridinha que ele dá. Aquela corridinha é violenta. Eu vou começar a atacar por outro lado aqui. Pra forçar ele a... A revidar por aqui. Com o Mago e a Bruxonilda ali. Beleza. Vou largar aqui, ó. Ele tentou fazer um esqueminha... Violento pra cima dele. Mas eu vou ver se consigo me resolver ali também. Show de bola. Ele vai dar dano nas duas torres, mas não o suficiente pra destruir. A Valkyria dele é atentada. Não dá um gás aqui. Se o Mago me ataca por aqui... Ah, aquela... Essa horda de Servas aqui foi meio violenta nas minhas ideias. Vou largar a Bruxa aqui. Que qualquer coisa ele ataca a Bruxa e os esqueletinhos e não ataca a torre. Vamos grande na parada aqui ainda. Bom, vamos ver se os Espíritos de fundo dele vão ser suficientes pra... Ah, droga. Aí, beleza. Vamos conseguir manter as duas torres. Não vai destruir o balão dele. Não é muito forte. Então não é o suficiente pra levar a nossa torre. E vencemos a primeira partida. Uma em cinco. Primeira de cinco nós já conseguimos vencer. Nós temos do Bola, que não tem clã. Oh, Bola. Entra no clã aí, rapaz. Por aí... Não lembro o nome do clã. É Retro Games BR. Não lembro o nome do clã mesmo. Retro Games BR, ó. Beleza. Entra aí se conseguir. Temos um novo evento, tá piscando aqui, rapaz. Desafio do ciclo... O que é esse cara aqui? Não sei. Beleza. Não sei quem é esse louco aqui. Precisa do nível oito. Esse desafio aqui também não vou entrar porque é furada pra mim. Ainda sou pequenininho aqui. Tem uma coisa alguma que eu tô piscando aqui. Não sei o que é. Já saiu. Beleza. Vamos pra segunda partida, ver o que a gente consegue fazer. Na última, de repente, eu gasto minhas gemas pra abrir uns baúzinhos, né? Vamos ver se a gente consegue fazer um upgrade. Nível 7. Caramba. Tô lascado. Os Maustar. Os Maustar. Que nome? Os Maustar. Oh, mandou uma boa sorte. Vamos mandar uma boa sorte também, rapaz. Eu gosto quando a pessoa, pelo menos, aparenta ser humilde, né? Mandou uma boa sorte. Vai saber se não era um meio que um deboche, né? A boa sorte vai precisar, não. Mas assim, ele tá demonstrando uma humildade que é o que a gente curte aqui no canal. O pessoal é do bem aqui. É do bem sem ver a quem. Vamos largar o nosso príncipe ali pra dar um rush. E vou largar a horda de servos aqui por cima pra dar uma limpada nesse boneco aqui também. Vamos fazer uma correria dupla aqui, os dois. Se largar o mago, vai matar tudo na minha horda. Vamos ver. Ó, a horda vai conseguir atacar lá. Beleza. Conseguimos dar um dano. Um dano bacana ali. O príncipe conseguiu correr, a horda conseguiu atacar. Show de bola. Uma torrezinha dele foi. Eu vou largar a valquíria pra cá pra trazer o impacto por outro lado. Porque ele tem uma torre ali. Vou só mais fazer um... Tentar meter um 2x0 ali do que um... Um 3x0 logo de cara. Largar esses bárbaros. Ainda bem que são os servos só. A horda de servos já teria derrotado minha valquíria. Show. Temos a fornalha protegendo de um lado. A bruxa correndo do outro. A bruxa não é fraquinha, né, rapaz? Ah, os esqueletinhos não veem nenhum pra me ajudar. Pô, sacanagem. Como ele é nível 7, a torre dele destrói... O meu... A minha... O meu espírituzinho de fogo ali mais rápido, né. Então... Um tiro só é suficiente. Se fosse mesmo minha... Minha fornalha estivesse num nível mais alto. Ficaria melhor a situação. Eu não tenho gelo, né. Na minha estratégia normal eu tenho gelo... No... No deck. O que ajuda na hora do balão. Então como eu não tenho pra cá... Largar a valquíria pra cá. E a bruxinha pra cá. Isso aqui eu largo aqui no meio deles. Estão em maioria. Mas a... A valquíria faz uma boa de uma limpa... Quando chega esses... Brutamontes aqui. Beleza. Eu tô na contenção. Agora é contenção. Príncipe. É de bronco. Eu vou guardar meu mago aqui. Porque se... Aí, ó. Se vier aos servinhos... Eu tenho com quem dá conta dele. Eu vou espalhar esqueleto aqui, ó. Pros dois lados. Só pra ver se eles vão atacar. Olha aí. Agora vai. Agora tá disperso. Vai ser 2-1-0. Tá bonito. Vou mandar aqui um bom jogo. Porque foi uma partida interessante, rapaz. De repente se ele tivesse... Ido com mais ênfase, ele tinha me derrotado. Consegui dar uma... Uma... Uma regulada boa na partida. Daí ficou... Ficou interessante. Ficou bacana. Temos um 2-0. De 5, temos um 2-0. Vamos ver se eu consigo. Estamos chegando nos 1.900 troféus. No meu já tô com quase 4.800, 4.700. Quer dizer, esse aqui é meu também, né? Não é o principal que eu jogo no celular. Outro nível 7. Esse aí não tem clã. Nível 7 não tem clã. Vamos mandar um boa sorte. E um joinha pra ele também. Vamos lá. A minha fornalha não vai fazer efeito. Mas, pelo menos, eu deixo ela... Ah, droga. Ela agui errado. Ela vai atacar por um lado, né? Vamos nessa. Vou largar aqui. Eu tô com quanto... Ele vai largar um combo de gente ali. A Valkyrie faz uma limpa. O problema é que a minha Valkyrie não é forte o suficiente pra fazer uma limpa na área tão forte que ela não sobreviva, né? No meu deck normal, ela sobreviveria tranquilamente. Vamos ver. Ele me zapeou ali, mas o balão vai dar um dano bacana. Se ele conseguir estourar mais uma... Droga. Se ele conseguir aguentar se estourar mais uma, ia ser bacana. Mas a gente tá bem para ele. Só que eu tomei mais dano de um lado do que era pra ter tomado. Vamos lá. O príncipe deve levar um com uma facadinha aqui. Tufo. Beleza. Deixa correr. Deixa correr agora. Vou dar uma enturmada aqui. Junto com o meu príncipe, porque daí meus esqueletinhos podem dar fim nele também. Não precisa ser só o... Ah, mas ele tem a vantagem da torre, né? Tá difícil a partida, rapaz. Tá difícil. Estou acostumado com uma Valkyrie a nível 11, rapaz. Que ela passa ali e só... Já mata todo mundo. Essas aqui, a mosqueteira já tá me dando um ruim, rapaz. Deixa eu parear aqui. Parear não. Deixa eu carregar o Elixir. Eu tô tomando um ruim nas duas torres. Esse que é o meu problema. Tomando um ruim nas duas torres que eu não tô conseguindo revidar. E ele vai levar... Uma das torres ele vai levar com certeza e vai ser em seguida. Vai lá, esqueletinhos. Eu preciso fazer um ataque combinado e vai ter que ser agora. Senão não dá mais tempo. Agora vai. Por cima e por baixo. Agora não tem o que eu fazer, rapaz. Vamos lá. É na... É na ignorância. Vai, 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 vai. Não deu, rapaz. Nossa, tirei muito pouco. Era pra ter tirado bem mais. Esse mago dele tá apelando. Vou botar meu príncipe aqui em cima. Ver se dá tempo de fazer um rush. Os matador de voador tá aqui em cima. Então vou... Ah, droga. Não deu tempo de... Não deu tempo do meu príncipe fazer um... Um H em cima desse mago dele aqui. Vamos lá. Ih, já é. Ah, droga. Já era pra minhas torres. Ah, vai matar minhas duas torres. Não, vai salvar mim. Pusarável. Ah, já é. Caiu a casa. Vou largar o cavaleiro aqui. Ah, boa. Era bem que eu queria. Eu queria que pelo menos o... Eu queria que pelo menos o... O mago dele morresse na explosão. Mas não vai dar. Agora, próximo... Próximo balão já era pra mim. Próximo balão não. Próximo barril. Mandar um bom jogo aqui porque esse aqui já era. Não tem mais o que eu fazer. Se ele largar o barril aqui, ponto. Só se cair tudo juntinho. Não, já é. Atacadas. Foi, perdemos. A partida 2x1. Mandar um joinha pra ele aqui. Porque, querendo ou não, o cara foi humilde. Mandou uma boa sorte e tudo mais. Era isso. 2x1. Não vamos sair no Invictus. Isso é uma certeza. Tá 2x1. Vamos ver se a gente consegue meter 3 vitórias, pelo menos. Pra poder terminar com a maioria da... De positividade, né? Eu gosto do Clash Royale, rapaz. É um jogo que às vezes me dá raiva. 5x5, ó. Nível 5 contra nível 5. Temos mais parelhos. Pelo menos se o cara... O cara via pra cima de mim com uma... A torre dele tem a mesma quantidade de vida que a minha. Então dá pra enfrentar. Vou largar aqui a fornalha pra ela dar um gás aqui. E aguentar esse dragãozinho. Minha Valkyria vai pro saco, né? Infelizmente. Vou largar esse esqueleto porque ele lançou uma Valkyria também, né? Então limpar a área com a Valkyria ele não vai conseguir. Temos os Espirituzinho de Fogo. Andar um daninho bacana ali também. Show de bola. Metade da torre dele já foi. Se eu conseguisse largar... Isso! Se eu conseguisse largar mais um foguinho, Eu ia falar. Dá pra tirar dano da torre e da bruxa ao mesmo tempo. Agora minha Valkyria vai segurar essa bruxa aqui e vai com a... Ih, lascou. Agora minha bruxa ali também. Agora tudo... Tudo gasta 5 de segundícia. Ai, demora muito! Cara, ele achou a hora certa de largar o príncipe ali. Vai levar minha torre... Na correria, rapaz. Não consegui revidar, infelizmente. A minha bruxa ainda é fraquinha, né? O mago derrota aquele dragão mais rápido. Vamos ver, agora eu vou começar a proteger a torre menor. Que querendo ou não, ela tá com... Tá tomando um daninho violento ali. 400 de vida. Ih, vai ficar com uns 300 de vida agora. Me lasquei. Ai! 300 e pouquinho de vida. A bruxa... Nossa, a bruxa deu um... Deu uns paranauê violentos lá pra cima, rapaz. Não sei se vocês repararam lá que ele tirou um bom bocado da vida. Vamos lá. Eu tenho que me proteger... É do... Do cavaleiro dele ali. Vou manter meus esqueletinhos na mão. Caso brote um... Um príncipe, né? Cavaleiro é príncipe. Caso brote um príncipe de novo. Agora eu tenho um recurso mais barato. Do que o... Do que gastar a horda de servos. Porque a horda de servos gasta 5, né? O esqueletinho já está 3. Então vamos tentar aqui não perder uma torre. Aí, levamos a segunda também, rapaz. Deve ser o quê? Boa! Levamos a segunda e a terceira. O Tchalo Coletino. Beleza. Nível 5. Então, nível 5 conseguimos levar. Temos duas vitórias. Três vitórias, perdão. E uma derrota. Vamos ver. Já vamos sair na... Vamos sair na vantagem. Vamos ver o que a gente consegue fazer agora. Cheguei com 1.900 troféus. Beleza. Ih, rapaz. Olha ali. Conseguimos mais 100 troféus. Não. Mais 50? Vamos para o baú lendário. Beleza. Nova meta. 50 troféus. Vamos lá. Os trofeuzinhos ali. Vamos buscar o baú lendário. Pô. Esse deck aqui não está... Está fraquinho. Vamos buscar... Vamos mandar uma boa sorte aqui, né? Rapaz. Porque a gente sempre é do bem. E vamos buscar 50 troféus. Era isso, rapaz. Eu não gosto de bruxo contra mago. Porque os magos são meio apelão. A vantagem é que eles são um pouquinho mais rápido, né? Vou largar a Valkyrie na frente. Para ela concentrar o dano. Eu não gosto de bruxo contra meu. Eu não gosto de bruxo contra o dano. Eu não gosto importante. Eu não gosto de bruxo contraります. O dragão na verdade o que mais me preocupa é o dragão agora, mago contra mago a gente se entende, eu tenho a torre do meu lado, show, ficou zerado, 0x0 ninguém tomou dano, deixa eu carregar os elixir novamente pra ver o que a gente faz, é o pico pau kele, nome estranho rapaz, achei até que pudesse ser genjutsu, tem gente que bota nome no genjutsu, é aqueles nomes ilusórios que quando a gente vai ler, ah não, quer dizer outra coisa rapaz, daí dá treta pro apresentador, show, deixa correr, vou no mago aqui direto nele, se eu limpar os dois melhorou a situação ainda demais da conta rapaz, agora vai, a valquíria tomando dano e o rush, beleza, deixa aí, deixa juntar, corre príncipe, o príncipe deu aquela corridinha básica dele, espírito de fogo já, como é que é o nome daquele ali, a mini peca né, deixa aí, agora vai o balão, o balão vai se concentrar, o dragão vai se concentrar no balão, minha bruxinha vai dar fim nele, nós vamos conseguir começar a tirar dano da torre dele, aí boa, a bruxa com o balão fez uma boa combinação, e ela ainda vai largar os esqueletinhos pra cima dele, ih rapaz, a bruxa fez mais do que isso, ela ainda deu aquela segurada básica no mago, então, a gente consegue largar uma fornalha com calma aqui, e deixa aí, olha, ia botar o vídeo ó, o nome do vídeo ia ser pra, melhor de 5 não, agora em busca do 1900 troféus, pra poder chegar na nossa lendária, bonitinho rapaz, olha, ele tem a resposta já pro, pros voadores, a minha resposta pra, pra esses aqui, é tentar manter a bruxa longe do furdunço né, pra ela poder atacar, mas perto o suficiente pra ela poder dar dano, aí, consegui dar um rushzinho bacana ali, deixa vem, deixa vem, o mago eu me entendo com a valquíria, aí, deixa vem, deixa vem, deixa vem, o balão é a minha chance ali, acho que ele não chegasse, ah, se ele chegasse eu conseguia dar um dano bem mais interessante, vamos ver os esqueletinhos, esses esqueletinhos, tô chegando na torre, ah, valquíria mardita, a outra torre também tá indo, a outra torre tá indo, então, ah, mais um golpe, beleza, vamos focar, eu vou focar nas duas torres, na verdade, não tem muito o que eu fazer agora, se esse balão dele vier pra cima de mim, tô lascado, vem, horda de servos de uma vez, vem, horda de servos, empava, horda de servos, show, vai, príncipe, aí, agora eu vou largar o balão ali, porque se o balão estourar, já é, pum, aí, rapaz, quase levamos as duas torres ao mesmo tempo, beleza, estamos com 4 a 1, não, 3 a 1, perdão, não, 4 a 1, na verdade, 4 a 1, então, já melhorou a situação, viemos 30, se vencemos a próxima, fecharemos 5 vitórias, e poderemos ir pro próximo troféu, aqui, ó, fechamos 34, precisamos de mais 16, vamos coletar umas recompensas aqui, né, ó, show de bola, próxima missão, show, vamos lá, 16 troféus aqui, vencendo, abrimos um baú lendário, é o que dizia o bagulho ali, né, ups, nível 8, lascou, os níveis 7 já tava dando treta, rapaz, nível 8, lascou de vez, então vou, dei sorte, o lado que eu escolhi é o lado que ele vai atacar, beleza, deixa, nossa senhora, consegui limpar a área aqui, que os dois tá valendo demais, aí, beleza, consegui, acho que dá um daninho bem interessante na torre dele, o exército de esqueletos e mago, nossa, vamos até levar pra uma torre dele aqui, mas quem diria, show, eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou largar esse príncipe desse lado, pra ele matar as arqueirinhas, vou largar a Horda de Servas aqui em cima, beleza, vai lá, Horda de Servas, faz alguma coisa pela vida, mata um pouquinho de cada um, aí, show de bola, a valquíria aqui era o ideal pra poder lidar com o mago lá atrás, mas tudo bem, vamos ver bruxa mesmo, só pra dar uma segurada, ah, beleza, consegui aguentar o suficiente pra largar uma fornalha aqui e esperar, não tenho elixir pra nada, acho que essa aqui eu não vou ganhar, por mais que eu tenha destruído a primeira torre dele primeiro, ele com muita facilidade acabou com a minha, nossa, e a fornalha dele é nível 7, vai tomar banho, a fornalha dele é muito mais fornalha, ele é nível 8, a fornalha é nível 7, ou seja, as contas não fecham pro meu lado, rapaz, eu sou nível 5, a fornalha é nível 4, deixa eu vir, vai lá, mago, se o mago der um estourinho bacana ali, a gente consegue fazer um H interessante aqui, beleza, pelo menos o dano da P.E.K.A. que a gente não tomou, que era o meu principal medo agora, agora eu posso deixar a bruxa dar uma escapada aqui, os magos pelo menos são equivalentes, show de bola, bem o que eu queria pra minimizar os danos pra esse lado aqui, agora eu posso manter a briga de um lado só, essa, como é que o nome daquela mulher ali, a mosqueteira dele é bem, bem apelona, rapaz, ela mata todos os meus bonequinhos com tiro só, show de bola, nossa, vai acabar o tempo, eu não acredito, vou lançar aqui o príncipe, rapaz, e ele que aguenta os bagulhos, agora é só contenção, ele não tem raio nem nada, caraca, conseguimos vencer o nível 8 com P.E.K.K.A., rapaz, quem diria, vamos chegar no nosso baú lendário, 5 vitórias, 5 vitórias e 1 derrota, não podia ser invicto, não, tinha que perder 1, se eu tivesse ganho o desafio de 5, eu tinha automaticamente passado aqui, vamos coletar aqui, rapaz, um baú lendário, vamos ver que carta, tomara que seja uma bruxa sombria, ou um mago elétrico, ou um lenhador, arqueiro mágico, tá, não é ruim, não gosto dele, mas não é ruim, beleza, no próximo, na próxima vez, vamos ver o que a gente consegue fazer de melhor, beleza pessoal, foi uma jogatina bem interessante, conseguimos aqui 5 vitórias e 1 derrota, e uma nossa primeira lendária, é a nossa primeira ou é a impressão minha? Já tem alguma, cadê as lendárias, pô? Como é que faz pra separar, acho que é por raridade, peraí, por raridade, olha aí, é a nossa primeira lendária, rapaz, tá pensando o que? Se inscreva no canal se não for inscrito, se já for inscrito e não curtiu o vídeo, dá dislike, gostou, dá like, não tem mistério, é muito fácil, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho